Voa, asa solta e vento, voa, peito leve e alma boa, mas voa solta e o coração não cobra, nem que a grande parte disto voa. Nós vamos começar muitíssimo bem o nosso dia aqui na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, e o Cesário Helvas vai nos acompanhar, ele que representa a Lusa Nova em parceria com a Gautur. Cesário, parece-nos que nós vamos conhecer muitíssimo bem aqui a Ilha Terceira no dia de hoje. Sim, é verdade. Portanto, nós vamos fazer um circuito do dia inteiro em que numa primeira parte, portanto, na parte da manhã, nós vamos privilegiar, portanto, o Monte Brasil, toda a costa sul-este da Ilha Terceira, em direção, portanto, à Praia da Vitória, onde vamos também privilegiar a nossa margem de marca, que é a Manta de Retalhos, portanto, uma paisagem natural muito bonita. Depois faremos uma paragem, portanto, para fazer a nossa refeição tradicional, a nossa típica alcatra de carne, um prato de excelência da nossa gastronomia local. Depois, da parte da tarde, vamos então privilegiar o outro lado da ilha, onde estará, então, em primeiro lugar, no interior, iremos visitar a Gruta, portanto, o Algar do Carvão, o Ex Libris, portanto, em termos vulcanológicos da Ilha Terceira. Depois vamos visitar as piscinas naturais dos Biscoitos, que é um espaço dedicado à prática balnear de grande importância, não só para as pessoas locais, mas também para quem nos visita. E depois vamos percorrer toda o resto da costa oeste, litoral, até à cidade de Angra de Heroísmo. Temos um dia muito preenchido e espero que seja de vossa grade. Eu convido a você a vir conosco, porque, afinal, assim é Portugal. No Monte Brasil, portanto, neste espaço verde, nesta península, nós temos também aqui um trilho pedestre. Posso dizer aos senhores que nos Açores, em todas as ilhas, há a vertente da natureza caminhada. E, então, aqui na Terceira, neste Monte Brasil, temos um trilho muito interessante, com 7 km de extensão, que é considerado uma classificação fácil e que é um trilho que consegue mostrar a nossa natureza, a natureza do Monte Brasil, com a nossa história, portanto, com a passagem dos espanhóis. Vejam do nosso lado direito, mais uma vez, esta grande extensão, onde, mais uma vez, a nossa manta de retalhos é a imagem principal. Vejam a área, a área, portanto, há aqui um vulcão, está o mar, há o vulcão, exatamente, e depois há o abatimento, e depois vem a vegetação, como é óbvio. E, já agora, para os senhores também perceberem, nos Açores, nós temos este hábito de chamar caldeiras, caratera vulcânica, portanto, caldeira, está bem? Por aqui. É por aqui. Nós estamos aqui, portanto, este mirador, chama-se o mirador do Pico das Cruzinhas, portanto, como vê, é uma homenagem aqui à cruz, portanto, que existe em redor do monumento. Aqui está o padrão dos descobrimentos, e este padrão tem a particularidade de assinalar os 500 anos da descoberta da Ilha Terceira. De um lado, portanto, tem 1432, o ano indicado para a descoberta da Ilha Terceira, do outro lado tem 1932, portanto, os 500 anos da descoberta da Ilha Terceira. Depois, quando nós trazemos as pessoas aqui ao Monte Brasil, o que é importante realçar é, efetivamente, o que foi o Monte Brasil para as primeiras pessoas. A cidade de Angra, portanto, o primeiro povoado, a primeira urbe chamada Angra, que surgiu aqui na Ilha, surgiu, obviamente, associada ao mar. As naus, as caravelas, portanto, os tempos dos descobrimentos, os tempos do mercado. Mas nasce deste lado. Porquê? Nasce deste lado porque os ventos predominantes são os ventos que sopram aqui sul ou oeste. E, então, o Monte Brasil formou uma barreira natural que as pessoas tinham o abrigo, as naus e as caravelas também descansavam, daí a cidade ter nascido aqui. Para os senhores perceberem, se o vento predominante fosse, portanto, sul-este, a cidade, possivelmente, não teria nascido aqui e, se calhar, a cidade estava precisamente deste lado, está bem? Portanto, isto é uma particularidade muito interessante. Depois, os senhores, se olharem para os tetos das casas, é bem visível duas cores. Nós temos, portanto, aquele vermelho mais escuro, ou roxo, e temos aquele vermelho mais claro. O vermelho mais escuro é a telha de tubo tradicional, de barro tradicional. E a outra é a telha moderna, a telha que veio do continente. Veio do continente quando? No 1º de janeiro de 1980, nós tivemos um sismo e este sismo, em particular à cidade de Angra, destruiu cerca de 80% ou 85% das casas. O que é que acontece? As casas que têm o telhado novo, são as casas que foram reconstruídas com o sismo, exatamente, com o sismo do 1º de janeiro. Não esquecer que, em 1981, o sismo e, dois anos depois, em 1983, recebemos a classificação, portanto, de património mundial, classificação feita pela Unesco. No coração histórico da cidade de Angra, nós, normalmente, realçamos, portanto, a secatural de Angra de Heroísmo. Depois, também, realçamos aqui, junto ao mar e voltada para o mar, a Igreja da Misericórdia, que foi o sítio onde foi construído o primeiro hospital de Angra. Foi ali que foi construído. Portanto, porquê? Porque estava também muito próximo do mar, muito próximo da Orla Marítima, quando as náuseas e as caravelas chegavam, portanto, as pessoas que vinham doentes poderiam ser também tratados ali com a qualidade da altura. Depois, também, dizer aos senhores que a cidade de Angra nasce, efetivamente, do mar para dentro, à medida que nós nos vamos afastando, que nós vamos deixando a Orla Marítima da cidade, é a parte da cidade mais recente. Neste momento, a cidade de Angra, portanto, tem cerca de 18 mil habitantes. Está dividido por cinco pequenas freguesias, portanto, Nossa Senhora da Conceição, São Bento, Sé, Santa Luzia e São Pedro. Portanto, isto faz o coração da cidade de Angra do Heroísmo. Para terminar, eu gostava de chamar a atenção ali para aquela pirâmide quadrangular que está ali amarela. Aquilo é homenagem a Dom Pedro IV. Aqui à frente, aqui à frente, mesmo em frente, aquela pirâmide foi construída de propósito no sítio onde se construiu o primeiro castelo, que foi a primeira defesa, a primeira organização defensiva de Angra, chamado Castelo da Ribeira dos Moinhos, porque havia água. Como sabem, a água é condição sine qua non para que as pessoas possam viver. E então, era necessário ter alguma proteção àquela água. E então, por forma estratégica, por forma organizada, militar, construiu-se ali, portanto, o primeiro castelo que se defendia a urbe. Nós, normalmente, vemos nos filmes antigamente o castelo e as pessoas viviam à volta. Havia problemas, toda a gente fugia para dentro do castelo. Precisamente a mesma ideia. Depois, mais tarde, o outro castelo que está aqui construído junto ao mar, que é o Castelo de São Sebastião, já mais tarde, já tem uma ideia diferente. Ou seja, já começam a proteger a orla marítima e não, portanto, o interior e depois as pessoas à volta deste espaço defensivo. Os senhores repararem aqui já para o lado esquerdo, já se vê a cidade da Praia da Vitória, já se vê a baía da Praia da Vitória e esta é a costa este da ilha terceira, do lado esquerdo. Olha, chegou um avião, vejam, está lá um avião na pista, acabou de aterrar, olha, está lá um avião. Os senhores aqui, como eu disse, podemos ver as lajes, podemos ver a Praia da Vitória e aqui mais à direita podemos ver o cabo da praia. Se repararem a baía em si da Praia da Vitória, tem duas extremidades, mais à direita está o porto oceânico de águas profundas da aldeia, portanto, da freguesia do cabo da praia e depois mais à esquerda está o porto oceânico dos americanos, portanto, aquele porto serve de suporte. Quando os americanos estavam em grande escala na base das lajes, era o porto onde os barcos americanos paravam e traziam, portanto, todo o abastecimento interno doméstico para os americanos. Neste momento também realçar que na base das lajes e o antigo presidente americano, portanto, Barack Obama, começou a desmilitalizar as bases, portanto, e o que é que acontece? Neste momento aqui, na base das lajes, temos já à volta de 170 pessoas. Mas para os senhores perceberem, por exemplo, há 2, 3 anos atrás tínhamos 2 mil, 3 mil, durante a guerra do Vietnã tivemos mais, durante a guerra do Kuwait tivemos mais, portanto, isto é um ponto estratégico muito importante de passagem, exatamente. Neste momento, o nosso governo da região autónoma dos Açores está a tentar negociar com vários senadores a hipótese de a base não cair efetivamente em esquecimento e a economia, exatamente, a economia da praia, das lajes, portanto, caiu imenso porque os americanos que viviam aqui faziam a sua parte também social nos restaurantes, nos cafés, no mercado local da Praia da Vitória, está bem? Esta imagem, esta daqui, a vista das 7 cidades e a da montanha do Pico, é as 3 que as pessoas mais evidenciam. Nós tivemos nos Açores, e em particular na Terceira, nós tivemos 3 grandes vulcões, entre aspas, que formaram a ilha. Portanto, tivemos um aqui, este, e este abatimento, portanto, esta caldeira tem uma área enorme, enorme, 20 e tal quilómetros quadrados de área, portanto, é o espaço. Esta daqui, portanto, é a maior bacia leiteira, onde cerca de 50 a 60% do leite produzido na Terceira sai destes pastos, sai destes campos, portanto, ao final do dia é transportado, portanto, pelo caminhão cisterna. Este caminhão recolhe o leite para a fábrica e depois é feita a transformação nos produtos afins, portanto, a manteiga, no queijo, no iogurte, no leite em pó. E os vossos queijos são famosíssimos, são deliciosos. Sim, todas as ilhas, como a nossa essência é vaca, a produção de leite, todas as ilhas têm o seu queijo. A ilha mais famosa em termos de queijo é São Jorge. São Jorge tem um queijo que é chamado o queijo tipo ilha de São Jorge, e este queijo já ganhou vários, portanto, concursos em todo o mundo, como queijo aceriano. Assim é a Ilha Terceira e assim é Portugal. No próximo bloco, muito mais. Essa beleza rara, você vendo hoje no nosso programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto